E já que você colocou essa frase no seu site, eu vou trazer essa provocação logo de início aqui. Como trazer das pessoas para fora o melhor que elas têm? Como que a gente consegue fazer isso? Papai, na verdade, as pessoas estão sempre em busca de fórmulas prontas. Eu sou criado, nascido e criado no Brasil. Conheço um pouquinho da cultura brasileira. Talvez não muito das outras, mas da cultura brasileira a gente conhece um pouco. E nós vivemos num país onde, infelizmente, a cultura, o modelo mental, a estrutura familiar que nós temos, com raríssimas exceções, as pessoas são tolidas dos seus sonhos, nas suas infâncias, na sua juventude. Os pais já... Não vou nem culpar os pais, ninguém tem culpa, na verdade. Não, não é questão de culpa, porque foi a criação que eles tiveram. É vítima de outras vítimas. Infelizmente, a gente acaba sendo tolido na infância, na juventude, pelos pais, pela educação, pela influência sociocultural, a escola que vai, etc. E esse tolir da criança, da criatividade, isso mata o desejo de sonhar e de viajar. Mata, mas fica ali, né? Não, está lá dentro. Só que fica guardado. Por quê? Quando você fala dos seus sonhos mais ousados, os mais desafiadores, aqueles verdadeiros sonhos... Aqueles que a criança fala, né? Porque a criança não tem empecilhos, né? Quando você fala dos seus sonhos hoje, as pessoas zombam. Se for familiar, por exemplo, tiram o sarro, se divertem. Quando você fala que vai ter algum bem, ou vai conquistar alguma coisa, ou vai ser alguém, eles zombam. Você, pobre nasce pobre, morre pobre. Você não nasceu pra isso. Não é assim. A nossa família nunca, ninguém conseguiu. E quando eu me aproximo das pessoas, a primeira coisa que eu trabalho com as pessoas é tirar essa lente. Porque isso eu chamo de lente. O mundo não é como a gente vê. São as crenças limitantes, né? É, pode dar esse nome também, que também não deixa de ser crença. Mas, na verdade, é que o mundo não é o que a gente vê. Realidade, eu falo pras pessoas, não existe. Fato é que eu estou aqui com você hoje. Fato é que nós estamos batendo esse papo aqui. Isso é fato. Agora, a realidade é o que cada um vai criar dentro da sua cabeça, fruto das experiências, fruto das referências mentais que cada um tem. Vai criar uma perspectiva de... Exato. Aí é a realidade de cada um. E como a pessoa foi criando lentes aí ao longo da vida, vindo dos pais, vindo da escola, vindo, às vezes, do pastor da igreja, do presbítero, do padre... Esses ensinamentos, eles vão criando essa... É como se fosse uma camada, uma película na sua lente e você vai enxergando o mundo de acordo com o que as pessoas estão te dizendo. Mas isso não é o mundo de verdade. E eu falo pras pessoas, isso é realidade, isso não é fato. Fato é que nós estamos aqui. Agora, a realidade, cada um vai criar a sua. E quando eu me aproximo das pessoas, a primeira coisa que eu procuro trazer as pessoas pra fora são os seus verdadeiros sonhos. E estimula as pessoas a sonharem novamente. Eu conheci... Tive o privilégio de conhecer um cara que fez isso comigo no dia 9 de setembro de 2002. Pela primeira vez na minha vida, eu fui num treinamento na cidade de Sorocaba. Dia 9 de setembro de 2002. Eu tinha 25 pra 26 anos de idade. Eu era entregador de bebida. Eu era motorista de caminhão, entregador de bebida. Na época, minha esposa já estava grávida do meu quarto filho, que hoje está aqui nos assistindo. Número 4. É o número 4, mas já nasceu o quinto. Minha esposa estava grávida do quarto filho e eu fui num treinamento que fui convidado pra fazer alguma coisa lá que era uma proposta. Tinha 700 pessoas. E aquele dia eu percebi o tanto que eu era tolido de sonhar. Não que os meus pais fizeram por maldade, não. Acontece. Os pais, a gente que é pai sabe, né? A gente sempre faz o que a gente vê como o melhor pros nossos filhos. Mas às vezes não necessariamente é o melhor pra eles, né? Porque o que a gente vê como o melhor na época também são as nossas lentes. Também tem essa questão de época, né? As nossas lentes. É a sua lente. Não é a realidade, é o fato. E aí eu consegui enxergar uma possibilidade lá. Eu saí de lá sonhando. E por sonhar, por sonhar, eu consegui realizar tanto. Muito mais além daquilo que eu imaginava antes disso. Então, o meu papo com as pessoas é estimular as pessoas a sonharem. Eu acho que talvez a ferramenta que eu mais uso nos meus treinamentos, nos meus encontros com as pessoas é fazer elas se sentirem livres. É sair da gaiola. É se permitir viajar, entende? E aproveitar porque há uma possibilidade. Há uma oportunidade. Inclusive, se você não sonhar, você vai contra a Bíblia. Pra quem leva a Bíblia como pelo menos um livro universal de ensinamentos. É um universal e milenar, né? A gente precisa de sonhar. O sonho é o combustível que faz as pessoas a viverem os seus melhores. É o que dá motivo, motivação, né? Sim, é uma verdadeira motivação, né? Então, quando eu chego perto das pessoas, eu discretamente... Porque eu não preciso de ser... Eu uso suavizadores, como se diz na comunicação. Eu suavemente, eu questiono os projetos, eu pergunto como é que estão as perspectivas, e aí começa a surgir uma fala, outra fala, e as crenças também pulam pra fora, porque através da comunicação você vê isso. E eu vou trabalhando com a pessoa, batendo um papo, e mostrando que há perspectiva. Entende? E algumas vezes eu uso exemplos externos, e algumas vezes eu levo a mim mesmo como exemplo. Eu nasci, fui criado na cidade de Mauá, num dos bairros mais simples da cidade. Então, pra quem não estiver assistindo aí, não conhece onde é Mauá, depois pesquisa. É uma cidade da Grande São Paulo, e o bairro mais simples da cidade. Eu brinco com as pessoas que eu nasci num único bairro da cidade que tem dois condomínios fechados. A Febem e a Cadeia. Dois condomínios fechados. Protegido até o dente. Então, há possibilidades pra qualquer pessoa que queira, desde que ela se permita sonhar. Sonhar é o caminho. Então, tirar o melhor das pessoas, todo mundo tem um motivo pra entrar em ação. Às vezes esse motivo tá guardado, tá escondido, mas se você convence a pessoa, conversa com ela, e começa a aflorar, como diz o doutor Martin Selman, né? Se eu preparo a terra pra ela ficar fértil, pra florescer, quando a pessoa percebe uma esperança, por expectativa ou por perspectiva, as pessoas se jogam, saem pra fora, saem de dentro das suas gaiolas. E é disso que eu adoro falar.